O vento bate na janela, e busco asas pra voar, ou pra bem mais perto de você, bem mais perto de você. Estamos vivos, mas sozinhos, abandonados. Por que tinha que nos entender? Por que tinha que nos defender? Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, sorrisos. Hoje muitos choram, mas não desistem de viver. Hoje muitos choram, sorrisos. 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 Legenda Adriana Zanotto